E aí, Camila, beleza? Pode começar a gravar? Vai na unha, quer ver? Jonathan, hoje está Wolverines, tá? Carcaju. Ele quis, acho que, ambientar a Brasileirá o nome, né? Eu acho que Wolverines, em português, é Carcaju. Não sei. Aí, chegou. Que bom, Suor de Arte Online. Chegou também aqui, ó, a caixinha, quadrinhos Disney. Vamos zero. O Jonathan está agora pela Culturama, né? Já que a Abril nos deixou. Está em Abril. Abril faliu, compraram o passe de Pau Mafia, ele foi lá para a Culturama, lá no sul do país, né? Gente, vocês vão mostrar a solta. Acho que tem um escritório desmontado, um escritório em São Paulo. Olha só, vocês vão abrir assim, vão deixar o Saô jogado, nem mostrou direito. Ah, é, tem que colocar aqui. Porque isso aqui é uma caixa, o quadrinho está dentro. Eu não estou falando da Sailor Moon, não, eu estou falando do Saô. Nossa, Sailor Moon, que número é essa aqui? Essa é da Camila, número 3, ó. Licença, por favor. Em inglês? Olha o tamanho disso aqui. Saô. Saô. A novel, volume 2, com histórias extras do primeiro arco. Hein, gente? Comprem os dois volumes, porque se vender bem, a Panini pretende trazer os outros novels aqui para a gente. Essas histórias extras são as filhas do anime? Quase isso. E o volume 3 da edição Kazimban, só que é a versão americana da Sailor Moon. Depois eu abro para mostrar para vocês. Fiz isso aí, hein? Saí, não. Saí, viu? Aí vem aqui uma folhinha de adesivos. Ele falou, né? Ele foi na Astronomy Moon. Estou lá uma hora e pouca falando qual havia. Ele falou que eles não acharam que fosse vender, né? Tanto. Ai, que bonito. Tanto que eles rodaram, acho que 20 mil caixas dessa. E o número 1 vai ter caixa também, mas é a mesma caixa. Eu vou dar 20 mil. Mas falou que já tinha um... Deve ser para não uma massa. E ele falou que isso aqui, eles não esperavam a venda. Ah, vendei lá. Mas, gente, quem é essa? Uns 700 exemplares, né? Essa eu não conheço. Uns 700 exemplares. Aí ele falou que já vendeu 5 mil caixas. Eles rodaram 20 mil, então tem 15 mil no estoque. E foi que o número 1 vai vender separado, assinatura e tal. E vai ter caixinha também. Até que você vai usar até acabar. Aí foram todas essas coisas aqui. Tem que ser até os adesivos aprovados pela Disney e tal. Agora uma coisa aqui, legal. Cara, o papel é... Aí. O papel é melhor, hein? É um papel offset. Melhor que aquele papelzinho da Abril. Isso aqui é grão e tal, mas um papel bem melhor. Não deixe em tudo, tipo, um em cima do outro, que vai ficar meio desalinhado. Então acho que foi por isso que a gente botaram... A capa é um papel coxí, mas uma gramatura muito alta aqui, tá vendo? Ó. Aqui. Olha aqui, Camila. Bem melhor que os outros. E um papel offset aí, ó. Tá vendo? Uma gramatura legal também. Então ficou mais encorpado, né? O quadrinho ficou mais bacana. Até você pega e sente a diferença do que era o da Disney, né? Da Disney não. Na Abril, né? A Disney na Abril. Então ficou bem legal. É, papel é melhor. Papel offset, ó. Tá bacana, hein? É o mesmo preço que a Abril cobraram assim, né? Parece por aí, porque o preço não é caro. Quanto é que tá aí? Ahn... Não tem nome, né? Caixa foi o quê? R$29,90? Que a gente comprou, né? E aqui não tá vindo o preço. Veio preço na caixa com R$5,00. Não tem entrevistas, né? Que eles vão manter mensais. Deve ser... Tem o Tio Patinhas, o Pato Donald, Mickey... Aventuras Disney, né? Vamos lá. Vamos fazer aqui. Vai ter o Pateta, ó. Vai ter o Mickey. Pateta com a prima do Mickey. Deve ser uma das sobrinhas de alguém. Vai ter o Pato Donald, mensal aí. Tio Patinhas, aqui ó. Por que que Donald tem que tá com a mesma? Porque é propaganda, né? Mas não podia ser outras propagandas? Tudo a mesma? Não, porque tem alguns livros que a Culturama trabalha da Marvel. Entendeu? Não é quadrinho. Materiais da Miss Marvel, assim. Livros, coisas assim. É tudo com a Culturama. Esse Aventura Disney vai pegar os super-heróis? Acho que sim. Tem alguns. Tem o Super Pateta aqui. Tem o Super Pateta aqui. Legal. Teve o Super Pato aí, né? Então vai ser um mix. É um mix bacana. Vai ter o P-Mex. E pelo que ele falou, até o final do ano deve ter uns cinco ou seis. Seis. Entre cinco e sete encadernados aí. Eu achei... Capadura aí vão lançar. Eu achei injusto a Margarida só ter uma figurinha, enquanto os outros tem dois e o Mickey tem três. Mickey! Aqui vem, nessa edição, ó. Ah, mas aí vem o Pato Donald aqui e pega dois espaços. Olha, Super Pateta, Lobão e Vovó Donalda. E muito mais. Quer dizer, metade da revista, praticamente, é uma história do Super Pato. Ou são duas ou três. Tem que ter mais páginas. E o número um já saiu a assinatura. Se eu não me engano, tá vinte e nove e pouco. Mais o frete. Mas eu não assinei, como ele falou que deve sair em caixa. Então a Amazon deve estar vendendo. Isso aqui a gente comprou na Amazon. Sei lá. Ué, essa Albino é vinte e livro. Todos ganharam penas igual o Donald. Então isso aí, você está feliz com a sua coleção? Sua caixinha? Eu não sei. Bacana, o negócio, o material está muito bacana. O que você achou, Camila? Legal. Está mais bem feito do que é na Abril, né? Tá. Poxa, Cássia, por que você não lançou a Casemban dela aqui? Está tão bonita, a sensação. Quem não lançou? Cássio Medawar. JPC. Cássio Medawar. Não lançou? Podia ter lançado a serviço da Sailor Man. Não vai lançar nada. Nossa, é muito justo aqui. Não vai lançar o Casemban do Clit Basket. É que não podia ter lançado logo a versão do Casemban da Sailor Man. Que, não sei. Tipo assim, depois que você tira, dificilmente volta para a caixa. Está indo. Vamos bater a foto? Cadê ela? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.